Muito bem, nós vamos entrar agora num tema bastante interessante, é um tema que até filosófico transcende um pouco as características da mercadologia, mas como tudo no metaverso é um aglomerado de ideias e de reflexões altamente diferenciadas, não vai ser diferente a nossa reflexão acerca de um tema que nos é tão caro, que é o tema da singularidade. Nós vamos evidentemente focar aqui a questão da singularidade, como ela é uma visão de futuro e de mercado, ou seja, como as mercadologias vão se envolver com esse tema. Evidente que é um tema futurista, é um tema que tem um certo fascínio, que envolve um pouco da questão da ficção científica, porque ele trata do binômio homem-máquina e de como isso se conjuga, quer dizer, a singularidade está relacionada a isso. O inventor e futurista Ray Kurzweil é autor de várias obras, em particular uma que se chama The Singularity, que foi um dos pioneiros na articulação desse discurso sobre um tempo em que o homem e a máquina se tornam uma só coisa. A gente já viu essa narrativa e vê frequentemente na ficção científica, nos filmes, nas séries de streaming, enfim. Quando isso acontecer, no caso do metaverso, os usuários não precisarão mais dos seus óculos de proteção ou de um controlador. Em vez disso, os consumidores digitais simplesmente fecharão os olhos para obterem a sua experiência digital preferida. Então, parece-nos evidente que o pontapé inicial do metaverso, mesmo com as conexões dependendo de alguns gadgets para serem essa ponte entre os dois mundos, ou seja, um mundo virtual e um mundo de uma dimensão virtual articulada, para que isso seja superado, nós vamos entender que as coisas vão se tornar uma só. Então, se num primeiro momento toda a tecnologia está sendo desenvolvida nesse sentido, de se criar formas articuladas de integração entre os dois mundos, pensa-se que em determinado momento essa articulação vai se tornar muito fácil e muito mais notórias. E como a gente pode imaginar essa evolução? Claro, fazendo sempre aquele exercício das nossas experiências passadas com o avanço das tecnologias. Então, nós observamos um avanço revolucionário na linha do tempo quando tivemos as transmissões de rádio, a rádio difusão, se tornando imagens de TV. Então, a mudança, o avanço do rádio para a televisão, ele teve um impacto muito grande, numa quebra de paradigma da nossa compreensão, e da mesma forma quando as imagens de TV se configuraram como as telas dos vídeos digitais, ou seja, as telas digitais passando para as imagens virtuais, e assim por diante. Então, nós já tivemos essa experiência, dessa mudança, dessa mudança de paradigma, de como essas transformações nos impactaram, e podemos então imaginar que se nesse primeiro momento o metaverso se contempla através desses aparelhos que vão nos conectar com essa realidade, o fundamento disso tudo é que essa transposição seja muito mais imediata. E como isso vai acontecer? Não sei se através dos chips implantados, ou através de algum outro modelo, de algum outro formato, que certamente já está sendo estudado. Então, essa velocidade é algo que o marketing precisa considerar. Na verdade, um princípio que está sendo visto já pelos primeiros profissionais de marketing, que estão vislumbrando esse mundo diferenciado do metaverso, é o seguinte, o marketing precisa considerar que a luta por dólares ou centavos no mundo físico é uma visão passada de uma geração moribunda, ou seja, de uma geração que já se torna obsoleta. A verdadeira oportunidade está no mundo virtual. Então, todas as questões que estão relacionadas a novos negócios, a empreender novos negócios, estão nos modelos digitais. As marcas, elas não estão pensando que as economias virtuais já podem estar mortas. Pelo contrário, se você viu um controlador de videogame pulou esse artigo, você perderá a tendência de marketing que certamente atingirá um público muito amplo. Então, o marketing já contemplou que as tecnologias digitais estão diretamente relacionadas com a gamificação, com essas novas estratégias, ou seja, com um mundo onde há um grande questionamento. Então, pensa-se assim, ser virtual ou ser físico? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Qual ou ser físico? Eis a questão. É um to be or not to be da era da singularidade, lembrando a máxima shakespeariana, que vai impactar definitivamente a trajetória de quem tiver esse pensamento. Então, não é uma questão assim, ah, eu vou fazer uma vista grossa para os games, vou fazer uma vista grossa para os avatares dos games. Na verdade, o profissional de marketing já tem que estar de olho, já tem que estar de olho nessas tendências, porque isso já vai começar a acontecer. E ele precisa ter um pensamento disruptivo, acompanhar a transformação que ocorre ao seu redor. Por isso, nós começamos lá atrás o nosso curso falando sobre a questão dos modelos, dos paradigmas mentais, porque nós estamos inseridos dentro de um campo, que é o campo cultural, onde essas ideias todas são modeladas, essas ideias são moldadas. E nós já viemos com modelos pré-próquios e precisamos o tempo inteiro ser disruptivos para entendermos que os modelos pré-pontos são superados. Há críticas, há controvérsias, há opiniões, mas isso não pode coibir o entendimento processual de todas essas coisas. Então, onde há bens e serviços a serem vendidos, o marketing está em seu terreno próprio. E os profissionais dessa área não podem ter esse tipo de preconceito ou de restrição. eles têm que olhar para esses mundos como grandes oportunidades. A natureza dos bens e dos serviços independe deles serem ou não físicos, virtuais ou intelectuais. Isso é o que menos importa. Hoje, existe uma grande gama, uma camada muito forte de consumidores e de clientes que vão procurar esse ambiente para fazer negócios. E os homens que mexem com o marketing vão ter que se adaptar e ser a realidade. Então, na obra 3.0, mais uma vez citando aqui o papa do marketing Philip Kotler, ele apresenta um interessante modelo esquemático para a gente entender o futuro do marketing ou como funciona essa mudança dos modelos de marketing de um sistema convencional para um cenário muito parecido. Então, ele diz, por exemplo, que a gestão de produtos no que seria o futuro do marketing ela deixaria de ser uma gestão de produtos para se pensar como um modelo de cocriação. Então, se no conceito de marketing do passado as empresas criavam os seus produtos naquele modelo dos 4Ps produto, preço, praça e promoção, o futuro conceito que é esse que está previsto pelo metaverso é um futuro de cocriação. Os produtos serão criados e desenvolvidos muitas vezes pelos próprios usuários tendo as plataformas aí desenvolvido esses produtos e então as empresas de olho nisso vão potencializar. Essa gestão do cliente que falava sobre segmentação, definição de mercado alvo, posicionamento, ela agora vai estar muito de olho no que se chama comunização, ou seja, a comunicação de um mercado que se torna comum. Os grupos, a gente viu aqui anteriormente que esses grupos vão criar novas sociedades, aquelas metas sociedades que a gente estudou ainda pouco, elas são exatamente isso, grupos que criam seus interesses e seus mundos comuns. Então essa gestão do cliente vai ser muito menos uma gestão proativa da empresa em segmentar, em definir esse público que ele quer atingir e pensar no público que já existe e como ele será alcançado, como dialogar com esses públicos já existentes dentro da comunização. E a gestão da marca que trabalhava muito, uma questão da construção da marca, onde as empresas construíam as suas marcas, atribuíam a essas marcas as suas identidades, agora, nesse marketing do futuro, elas vão pensar num desenvolvimento de personalidade, ou seja, eu preciso me relacionar com esse cliente que já existe, que tem uma personalidade e que quer que eu me comunique com ele. Os meus produtos, eles vão, a minha gestão de marcas, ela vai estar muito mais relacionada a isso, do que propriamente é uma perspectiva minha da empresa de colocar no mercado o negócio que me interessa. Então, o que a gente consegue contemplar em tudo isso é que os conceitos de cocriação, comunicação e personalidade vão definir o aspecto dos mundos digitais. Então, serão novas formas de interação, novas formas de sociabilidade e, consequentemente, novas formas de negócio. Isso é o que a gente fecha aqui nessa aula e, então, nós vamos pular para a próxima para a gente continuar desenvolvendo esse pensamento do marketing e acompanhando o ideário de como isso vai ser projetado para o metaverso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!